Viver por um Um momento de felicidade Talvez por amor Possa me condenar pra sempre Porque é só pra mim Que o vento não tem fim Porque é só pra mim Que o tempo nunca teve Pra me perder Preciso menos de um segundo Você não vê Que eu vivo fora desse mundo Porque é só pra mim Que o vento não tem fim Porque é só pra mim Que o tempo nunca teve Pra me entender Percunte ao vento Meu amigo Você não vê Que eu roto dentro De um murinhão Porque é só pra mim Que o vento não tem fim Porque é só pra mim Que o tempo nunca teve Que o tempo nunca teve Que o tempo nunca teve Legenda Adriana Zanotto